Surpreenda sua família e se surpreenda. Faça essa receita deliciosa. Vem comigo! Olá, muito prazer! Sou a doutora Lia. Aqui neste canal falamos de vários assuntos interessantes, como advocacia prática, saúde e psicologia comportamental, culinária, saudável, faça você mesmo, dicas pet, também temas da atualidade e monetizamos 100% para os animais de rua. Vem para o canal! Lindezas, para substituir o ovo, que é um bolo vegano, 4 colheres de sopa de gel de linhaça. Estou colocando a receita aqui em cima no card para vocês e também nos comentários. Colocando agora 2 colheres de sopa de óleo de coco, como estava na geladeira, eu derreti na frigideira, né? E assim eu já aproveito que ela vai ficar untada, que esse nosso bolo vou fazer na frigideira. Eu separei aqui 5 pêssegos que eu fiz a compota. Também estou deixando a receita aqui para vocês. E 3 deles estou aqui bem amassando bem, né? Para colocar junto na massa, deixar bem desfeito. Se você quiser também usar um mixer, tá? Fiquem à vontade. E vou colocar na massa junto com 5 colheres de sopa de farelo de aveia. Vou mexendo bem e vou colocar aqui 2 colheres de sopa de cranberries lavados. Vocês podem colocar também alguma outra fruta seca, se vocês quiserem, mas desde que não seja muito. Porque a quantidade de massa, ela não pode atrapalhar, tá bom? Pessoal, não esqueça, dê um like nesse vídeo, porque esse canal existe pelos animais de rua, do Clubinho dos Peludos. Também se inscreva se não for inscrito, ative o sininho, comente e compartilhe nos seus grupos. Olha, lembrando aqui que eu ando usando bastante o adoçante líquido. E aqui, uma colher de chá de fermento em pó. A massa fica nessa consistência. Agora, coloquei na frigideira untada, né? Tampando em fogo baixo, né? Com a grelha dupla. E virei num prato bem delicado. E agora, vamos assar também o outro lado. E fica muito gostoso, muito rápido. Dá uma olhada, pessoal. Olha aqui que cebolão. Esse aqui, eu vou fazer aquela cebola famosa pra vocês, daquele restaurante famoso, tá bom? E aqui, olha, agora, vamos começar a enfeitar o bolo. Então, vamos colocar o quê? Os pêssegos, né? Que já cortei assim, fatias. Aqui eu tenho coco sem açúcar integral, né? Que é comprado também, que eu comprei lá nas comprinhas, né? No em pó e também chocolate 100% fracionado. Então, coloquei aqui, que também é opcional. E fica essa delícia aqui. Nós vamos cortar agora. Vamos experimentar um pedaço. Além de bonito, né? Ele fica delicioso. Ele ainda tá quentinho. Eu, sinceramente, prefiro gelado. Olha que delícia. Sem glúten, sem lactose, sem açúcar. Pra diabéticos, pra celíacos, né? E pra quem tá de dieta. Então, não esqueça. Dá um gostei, compartilha. Se inscreva e ative o sininho. E assim, nós viremos com os próximos vídeos pra vocês, tá? Vamos experimentar, então? Dá uma olhadinha, o que vocês acham? Mistura é muito boa. Compota também não vai açúcar. Fica super macio, delicioso. Se você quiser usar uma outra fruta em cima, um kiwi também fica delicioso. E assim a gente não peca, né? Porque o açúcar faz muito mal pra saúde. E principalmente pros diabéticos. Que podem, então, deliciar isso aqui, né? À vontade. E lembrando que o meu farelo de aveia não tem glúten. Se você não for intolerante a glúten, você pode usar o farelo normal. O valor é super bom no empório e vale a pena. Tá bom? Então, um grande beijo pra vocês. E fiquem com Deus. Aproveite pra assistir as recomendações que estou deixando aqui nesta tela. Obrigado por assistir. Um grande beijo.